Boa noite, desculpe, por favor, com licença, foi engano, não leve a mal, muito obrigado. Segundo entendidos na mente humana, palavrinhas assim, carregadas de cordialidade, podem influir até na saúde e qualidade de vida das pessoas. Cada um pode ser gentil a partir do momento que dá um bom dia e que trata bem as pessoas. E não é fácil hoje em dia. As pessoas estão intolerantes e quando você é gentil elas perguntam o que é que você quer com elas. Estudos comprovam que a gentileza gera dopamina no cérebro, uma substância associada ao bem-estar e à felicidade. Alivia tensões, espanta o estresse e até evita doenças como a terrível depressão. É uma espécie de pudim de leite na forma de atitudes, gestos e palavras gentis. Durante 20 anos, um caipira do interior de São Paulo espalhou palavras e frases amáveis pelas ruas do Rio de Janeiro. Dizem que não batia bem da cabeça, mas o que poderia haver de errado, na pessoa que inventou a expressão gentileza gera gentileza. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Chamava-se José Datrino e tanto fez pela cordialidade que carregou até a morte o apelido de profeta gentileza. Ninguém precisa chegar a tanto, mas não custa nada manter um estoque de palavras gentis, sorrisos, acenos cordiais e alguma generosidade para tocar a vida com mais leveza e ainda deixar o ambiente em volta mais agradável. A gentileza, ela tem a capacidade de transformar o ambiente em que você se encontra. Por quê? A partir do momento em que eu adoto esse comportamento de ser gentil, esse comportamento, ele implica também numa capacidade simpática e empática pelos outros. Então, cultivar a gentileza faz com que a gente plante também sementes de ternura, de bondade, de compaixão. Se você não gostou dessa reportagem, me desculpe, eu vou tentar melhorar na próxima. Agora, se você gostou, muito obrigado. Ó, de coração. Ó, de coração.